Parabéns, vocês conseguiram. Tirando meu vídeo de Air Roll, acho que esse aqui foi o mais pedido por vocês. Então, Malks e Flick. Strove, como faz Malks e Flick? Strove, faz um tutorial de Malks. Strove, Malks, 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 estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strove e vou te ensinar a fazer um Malks e Flick aqui no Rocket League. O Malks e Flick é uma excelente mecânica pela sua força de explosão, assim surpreendendo muito o inimigo, fazendo o mesmo não ter tempo de reação suficiente para defender. Igual a todos os tutoriais, vou ensiná-los dividido em etapas dos processos da mecânica. Então, vou dividir esse tutorial em 4 etapas, para que fique mais fácil de você entender e aprender a fazer a mecânica. E assim, quando forem treinar, vocês podem treinar cada etapa individualmente e depois ir juntando cada parte delas. Então, as etapas serão. Primeira, velocidade. A segunda, spot do carro. A terceira, movimentação. E a quarta, finalização. Quero alertar vocês que o Malks e Flick é uma técnica avançada e exige muito controle e timing para flicar o flick corretamente. Então, se você não consegue ou tem muita dificuldade em dominar a bola ou até mesmo de fazer um flick comum, recomendo que vocês assistam esses dois vídeos aqui do canal. Eles vão te ajudar muito a ter uma boa base para você, depois, posteriormente, aprender a fazer o Malks. Sem mais delongas, vamos à primeira etapa. A velocidade. A velocidade, como eu falei no vídeo, ensinando vocês a como fazer flicks, é muito importante e essencial. Porque, dependendo do seu flick, a velocidade da bola é quem ditará se você vai acertar o flick ou não no final. No Malks, a regra é a seguinte, vamos dominar a bola lentamente para prepararmos para o pulo. E aqui, nesse momento, temos que ter noção da distância para realizarmos o flick. O lugar mais efetivo de realizar o Malks é entre o meio do campo e a metade do campo inimigo. Essa é a zona mais confortável para aplicar o flick. Então, a velocidade é importante no seguinte, ao contrário de outros flicks, o Malks precisa de uma aceleração em Supersonic para funcionar corretamente. Então, perceba no exemplo que passa na tela para vocês. Eu carrego a bola e, assim que eu chego na zona confortável para chutar, eu acelero e solto o boost com o carro até ele chegar em Supersonic. Assim que ele chega em Supersonic, você tem meio segundo para pular e aplicar o flick, beleza? Porque se você demorar demais, caso você demore muito ou prolongue esse flick, você vai acabar perdendo o timing da bola. Então, esse é um ponto muito importante para vocês não perderem essa bola, ok? Essa foi a primeira etapa. Então, você tem ciência que você tem meio segundo para aplicar o flick depois de entrar em Supersonic. Então, vamos à segunda etapa, que é o spot do carro, aonde ele tem que ficar. O spot do seu carro é aonde o carro tem que ficar em relação à bola. Então, onde o seu carro deve ficar quando você realiza o primeiro pulo. E aqui no Malkus temos uma variante. O spot depende do lado que você vai fazer o flick. Em todas as cenas que eu faço no Malkus e aqui nesse vídeo, eu sempre vou fazer o Malkus para a direita. Isso meio que para padronizar. Vou falar mais sobre isso na próxima etapa. Mas, segundo a minha base, como eu faço ele para a direita, observe meu carro pausadamente. A todo momento, no domínio, eu faço o domínio bem no centro, usando o círculo branco de referência no chão. E uma fração de segundo, antes de eu pular, eu vou para a direita da bola e pulo. Isso é muito importante para fazer a movimentação da próxima etapa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, resumidamente, eu domino a bola em cima do meu carro com as duas sodas traseiras para trás do círculo branco. Acelero o carro até o limite para chegar em Supersonic. Coloco o meu carro mais para a direita da bola. E ainda com as duas sodas traseiras para fora do círculo branco, eu pulo para começar a movimentação. Que é a próxima etapa, a terceira. Que é realmente onde a rapaziada tem mais dificuldade. O movimento que deve ser feito no Malkus. Então, a terceira etapa aqui, a movimentação, é relativamente simples. Mas, antes de eu explicar, eu preciso frisar que... Você não vai fazer um Malkus clean se você não tiver o Air Roll blindado. Você precisa abrir as configurações do seu jogo em controles e procurar o Air Roll ou o rolamento aéreo esquerdo e direito. O movimento do Malkus é embasado nesse Air Roll. Não significa que você não consegue fazer o Malkus sem ele. Mas, fica muito mais difícil e um pouco mais feio. A movimentação aqui para você aplicar o Malkus é relativamente simples. Mas, você precisa seguir os últimos passos bem corretamente. Você vai colocar o seu carro mais para a direita da bola ou vice-versa, dependendo do lado que você vai aplicar o Malkus. Assim que pular, coloca o carro para o lado, como mostra na tela, e pressiona o Air Roll para o mesmo lado que você vai fazer o flick. No meu caso, a direita. Então, quando você colocar o analógico para o lado ou apertar A do seu teclado, para que o carro vá totalmente para o lado esquerdo em conjunto, para apertar o botão de Air Roll direito, o carro fará esse movimento. Ele vai para o lado já em bicano em diagonal. E agora, a última etapa, é a finalização. Aqui, é bem simples. Chegou nesse ângulo, soltamos o Air Roll. É importante soltar o Air Roll, senão você vai acabar dando um misclick. E depois, vamos flicar com a diagonal traseira ou SD do seu teclado. Se você fez todos os passos corretamente, o seu Malkus vai sair mais ou menos assim. Parece bem fácil. E relativamente é, rapaziada. Em algumas tentativas, você já vai conseguir fazer pelo menos um Malkus, às vezes um pouco mais fraco, mas vai sair. O maior problema dessa mecânica é a sua consistência. É uma mecânica chata de masterizar, mas é sim masterizável. Eu recomendo que você jogue em câmera lenta para treinar esse flick, que ajuda demais a ir perdendo a movimentação. Se você não sabe como colocar em câmera lenta, Se você é PC, você pode baixar o BixMod. E é só colocar nessa opção e baixar aqui para mais ou menos uns 500 ou 600. E para quem é de console, pode abrir o modo Exhibition e colocar em um mutation para ficar em câmera lenta ou slow mode. Se tiverem dificuldades, coloque um vídeo em câmera lenta e olhem os botões que eu aperto e como eu mexo o analógico. Assim, podem copiar o movimento mais facilmente. Bom, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Gostaram? Se sim, eu peço seu like e sua inscrição, que me ajuda e fortalece demais aqui no canal. Eu também faço coach, então se você está preso em algum ranking e não consegue subir de jeito nenhum, às vezes o que você precisa é de alguém que consiga te dar o caminho e te mostrar o que você está fazendo exatamente errado. Caso tenha interesse, podem entrar no Discord, que tem tudo explicadinho na aba coach lá para vocês. É isso, rapaziada. Um abraço quente. Tchau.